Muito se fala do heróico SBD Dauntless, que se tornou o protagonista da Batalha de Midway, destruindo os quatro porta-aviões japoneses e dando uma vitória decisiva para os Estados Unidos, que mudaria o rumo da guerra. Mas o seu feito heróico só foi possível graças ao sacrifício de uma aeronave, e que poucos lembram dela. O Douglas TBD Devastator foi o principal torpedeiro da marinha dos Estados Unidos no início da Segunda Guerra Mundial. Ele entrou em serviço em 1937, e naquela época mostrou-se o torpedeiro mais avançado do mundo, principalmente por conta do seu moderno design. No entanto, foi rapidamente alcançado no desenvolvimento de aeronaves, e quando a guerra começou, já era obsoleto. Ele era lento, fraco, pouco armado, e contava com um torpedo muito pouco confiável, tudo que um avião não desejava ter, e provavelmente pode ser considerado como uma das piores aeronaves de toda a Segunda Guerra Mundial. Mas se não fosse pelo seu heróico papel em Midway, provavelmente os americanos não teriam vencido aquela batalha, e a história teria sido bem diferente. Assista este vídeo até o final, e conheça a história da fraca e obsoleta aeronave que salvou os Estados Unidos na Batalha de Midway. E não se esqueça do like para ajudar no crescimento do canal. Em 1934, a Marinha dos Estados Unidos estava à procura de um novo torpedeiro que fosse embarcado em porta-aviões. A exigência era que ele fosse capaz de transportar o novo torpedo Mark III, ou até três bombas de 500 libras. A Douglas apresentou o protótipo XTBD-1, que venceria os seus concorrentes por conta do seu moderno design. O protótipo era revolucionário. Ele era de asa baixa, possuía o cockpit fechado, era todo revestido em metal, contava com um motor muito potente para a época, tinha asas dobráveis e podia carregar uma ótima carga de bombas. Era o avião perfeito para ser embarcado em porta-aviões. Podia-se dizer que era o torpedeiro mais avançado do mundo. O seu trem de pouso semirretrátil foi desenhado dessa forma para permitir que a aeronave pudesse realizar pousos de barriga em caso de emergência, e parte das rodas ficavam expostas para absorver o impacto. O primeiro voo do protótipo foi realizado em 1935, e foi relatado que era uma ótima aeronave para ser operada em porta-aviões. E depois dos testes, a Maria ordenou uma série de modificações para melhorar o seu desempenho, como aumentar a altura do cockpit para melhorar a visibilidade do piloto e alterar o desenho do leme para melhor a aerodinâmica. Com as melhorias prontas, o novo modelo recebeu o nome de TBD, e foram encomendadas 114 aeronaves para a produção. O seu primeiro voo de teste aconteceu em maio de 1937, e foi entregue para a Marinha no mesmo ano. Ele era realmente moderno e representou um grande avanço no design de aeronaves navais. Ele era considerado como o avião operacional mais moderno dos Estados Unidos, embora essa afirmação não tivesse se mantido por muito tempo. Com o tempo, todas as vantagens do TBD foram diminuindo. Em 1939, o motor já não era mais tão potente quanto a de outras aeronaves, e o seu design já não era mais tão revolucionário. Ele se tornou obsoleto rapidamente, e isso estava ficando claro para os americanos, que começaram a trabalhar em um novo projeto de torpedeiro embarcado em porta-aviões. O TBD receberia o apelido Devastator no final de 1941, mas ele não seria tão devastador. Apenas para si. Quando entrou em operação em 1937, o TBD era realmente moderno. Ele vinha equipado com o motor Pratt Whitney R1830-64, radial de 14 cilindros, de 900 HP, que o impulsionava a uma velocidade máxima de 332 km, muito boa para um torpedeiro naquele tempo. O TBD vinha armado com uma metralhadora Browning na traseira de 7,62 mm, para fins defensivos. Já o armamento frontal contava com uma metralhadora 7,62 mm, ou uma M.2 Browning de 12,7 mm. Não havia um padrão. Era muito comum o mesmo esquadrão possuir esses torpedeiros armados dessas duas maneiras. O TBD era equipado com um torpedo Mark 13, ou com uma bomba de 1.000 libras, ou 3 de 500. Poderia ser também equipado com 12 bombas de 100 libras para ataques convencionais. Em 1937, a sua carga de bombas era vista como incrível. A aeronave possuía uma envergadura das asas de 15,24 m, o comprimento de 10,67 m, e uma altura de 4,60 m. Em termos comparativos, tinha praticamente as mesmas dimensões do torpedeiro japonês B-5N2. Vazio pesava cerca de 2.540 kg, e carregado podia chegar até os 4.213 kg. O seu teto de serviço era de até 7.500 m, e tinha uma taxa de subida de 3,7 m por segundo. Quando carregado com torpedo, o seu alcance máximo era de 700 km. A sua tripulação era composta por três membros, o piloto, o artilheiro e o operador do rádio. A aeronave tinha um ótimo desempenho em baixa velocidade, mas quando estolava, acontecia de forma bastante severa, e o motor não tinha potência suficiente para recuperar a velocidade. Isso se mostrou muito crítico em pousos de porta-aviões. Apenas uma variante foi produzida, o TBD-1. Existia um único modelo hidroavião com o nome TBD-1A, que logo foi abandonado. Apenas 130 TBD Devastator foram produzidos. A maior causa de sua rápida obsolescência foi a sua baixa velocidade massa. Os americanos perceberam que para melhorar o seu desempenho, seria necessário redesenhá-lo por completo, o que não seria barato e levaria muito tempo. Em 1939, o novo torpedeiro japonês B-5N superava o Devastator em todos os aspectos. Então eles decidiram procurar um substituto, mas quando a Guerra do Pacífico começou, os novos modelos ainda não estavam prontos, e a marinha tinha que contar com os obsoletos TBD Devastator. Quando os japoneses atacaram a base americana de Pearl Harbor, e muitos outros alvos no Pacífico e na Ásia, os Estados Unidos tinham o TBD Devastator como torpedeiro padrão, já que ainda não tinham como substituí-lo pelo TBF Avenger. No dia 7 de dezembro de 1941, o USS Enterprise estava a caminho de Pearl Harbor após entregar 12 aeronaves a Wake Island, quando ficaram sabendo do ataque japonês. Horas depois, os americanos descobriram duas possíveis localizações em que a frota inimiga poderia estar, uma ao norte e outra ao oeste. O Enterprise lançou alguns TBD Devastator ao oeste para atacar a frota inimiga, e junto deles estavam os SBD Doubles que carregavam lançadores de fumaça. Sim, aquela cena do filme Midway, de 2019, realmente aconteceu, e também está descrita no livro O Sobrevivente do Pacífico, de George Blond, mas não com aquela pintura. No entanto, os japoneses estavam ao norte, e nada encontraram. O verdadeiro batismo de fogo da aeronave viria no dia 1º de fevereiro de 1942, do ataque às Ilhas Marshall. Esse ataque foi mais simbólico do que estratégico, e tinha como principal objetivo aumentar a moral dos americanos, já que mostraria a eles que estavam contra-atacando japoneses. Nesse dia, os Devastator do Enterprise atacaram os navios japoneses que estavam nos portos em Quadraline. Já os torpedeiros do Yorktown atacaram o Jaluit. O ataque dos torpedeiros foi um verdadeiro fracasso, mas não por conta do seu desempenho, e sim por causa do nada confiável Torpedo Mark III. Esse torpedo, quando lançado, tendia a se afogar, e quando não afogava, poderia não explodir ao atingir o alvo. Ele também costumava mergulhar muito abaixo do nível ideal, e simplesmente passava por baixo do navio. Esse torpedo pode ser considerado como a pior arma americana de toda a Segunda Guerra Mundial. Quando um grupo de Devastator participou de um ataque a uma base naval japonesa na Nova Guiné no mês seguinte, dos 23 torpedos que foram lançados, apenas um conseguiu atingir o seu alvo e explodir. O TBD Devastator participaria também dos ataques a Wake Island e Marcos, como parte das operações de contra-ataque ao Japão no início da guerra. Estas operações, o Devastator foi equipado com bombas a fim de atacar posições japonesas em terra, mas mostrou-se um péssimo bombardeiro de nível. Para sua sorte, não encontraram nenhum caça japonês, e não perderam nenhum Devastator em combate contra aeronaves inimigas. No dia 7 de maio de 1942, durante a Batalha do Mar de Coral, a aeronave teria o seu maior sucesso na guerra. Não vou abordar muito a batalha para não deixar o vídeo longo, mas tenho vídeo falando sobre ela e deixarei o link no card na descrição. Não se esqueça de conferir. Nesse dia, mais de 90 aeronaves foram enviadas para destruir a frota japonesa que era composta pelo Shokaku e o Zuikaku, mas os americanos encontraram apenas o Shonro. Foi a única vez em que o torpedo Mark 13 decidiu funcionar e o ataque foi avassalador. Não havia escolta de caças e o porta-aviões estava em defesa. Os Devastator conseguiram acertar sete torpedos, e junto com os ataques dos SBD Doubtless, afundaram rapidamente o desprotegido navio. No dia seguinte, a frota japonesa foi realmente avistada, e os americanos enviaram 75 aeronaves para destruí-la, entre elas, 21 torpedeiros. Durante o ataque, o Mark 13 voltou ao normal, e os torpedeiros não conseguiram acertar um único torpedo sequer. Os pilotos relataram ter acertado vários golpes no Shokaku, o único porta-aviões que encontraram, mas que os torpedos simplesmente não explodiam. Não podemos excluir também o papel das antiaéreas, que dificultavam muito o trabalho dos americanos, e as manobras do Shokaku, que também conseguiram evitar alguns torpedos. Desde o ataque às Ilhas Martial, até a Batalha do Mar de Coral, o TBD Devastator se mostrou consistente e cumpriu bem o seu papel. A sua má performance nessas batalhas não foram por conta da sua baixa velocidade, mas sim por causa do torpedo Mark 13. Mesmo assim, a aeronave não teve muitas baixas por conta de ainda não enfrentarem caças inimigos. A verdadeira aprovação estava por vir, na Batalha de Midway. No dia 4 de junho de 1942, os Devastator, já com a nova pintura da marinha, estavam divididos entre os três porta-aviões, o Yorktown, o Horlet e o Enterprise. A frota japonesa de quatro porta-aviões foi localizada, e os americanos imediatamente ordenaram o ataque. Raymond Spruance optou por não esperar as aeronaves se reorganizarem para atacarem juntos, mas sim que deveriam partir imediatamente para a frota inimiga. Dessa forma, os Doubtless e os grupos de Devastator estavam muito dispersos. Das aeronaves que foram enviadas para atacarem a frota japonesa, estavam 41 TBD Devastator, equipados com torpedos. O Enterprise enviou 14 torpedeiros, que eram comandados por Eugene Lindsay. O Hornet enviou 15, sob o comando de John Waldron, e o Yorktown, 12. Lindsay escapou por pouco da morte, quando dias antes fez uma tentativa de pouso no Enterprise. A sua aeronave bateu no Colverse, deslizou para o lado e caiu no mar. Estava realmente ferido, mas ainda assim optou por participar da batalha. Quando chegaram ao local onde a frota tinha sido reportada, não encontraram nada, já que os ataques dos bombardeiros baseados em Midway haviam feito a frota mudar de lugar. Os torpedeiros se separaram dos bombardeiros e dos caças, e decidiram procurar o inimigo em uma direção diferente. Os torpedeiros do Hornet estavam indo para a direção certa. Pouco depois, o grupo de devastador do Hornet, sem a escolta de caças, encontrou a frota inimiga. Todos eles atacaram imediatamente, mas foi um desastre total. Os lentos torpedeiros tinham que ficar ainda mais lentos para lançarem seus torpedos, e sem escolta, eram alvos ridículos para os caças japoneses. Foi a caça aos perus de Midway. Um por um, os aviões americanos caíam. Todos os torpedeiros do Hornet foram destruídos, e não conseguiram acertar um único torpedo. Foi um verdadeiro massacre. Apenas um piloto sobreviveria à chacina, George Gay. Quando seu devastador tombou na água, conseguiu boiar e se salvar. Ele seria resgatado no dia seguinte, e acompanharia o desenrolar da batalha no mar. Pouco depois, o grupo de torpedeiros do Enterprise, comandados por Lindsen, avistaram a frota inimiga. A história se repetiu. Uma a uma, as aeronaves vinham sendo abatidas pelos japoneses. Os poucos torpedos que foram lançados falhavam. Dos torpedeiros do Enterprise, apenas quatro sobreviveriam. O comandante Lindsen morreria em ação. Novamente, nenhum torpedo atingiu a frota inimiga, e os torpedeiros tiveram perdas abassaladoras. Quando os devastadores do Enterprise saíram em retirada, os torpedeiros do Yorktown chegaram. Mas diferente dos outros, este grupo conseguiu contar com o apoio de caças. Mas novamente, a história se repetiu. E dos doze devastadores do Yorktown, apenas dois retornariam ao porta-aviões. Eles foram liquidados pelos caças japoneses. A participação do TBD Devastator e Midway foi desastrosa. Mas o que pouco se sabe, é que enquanto os caças japoneses estavam ocupados com os torpedeiros, que estavam em baixa altitude, os Dauntlers em alta altitude conseguiram chegar de surpresa, e assim atacar três dos quatro porta-aviões japoneses. O sacrifício dos torpedeiros, abriu portas para o ataque surpresa dos bombardeiros de mergulho. Minutos após o ataque dos torpedeiros do Yorktown, os Dauntlers tiveram caminho livre para atacarem a frota inimiga. Além disso, o constante ataque dos torpedeiros impediu com que as aerolaves japonesas decolassem para atacarem a frota inimiga. A coragem dos pilotos dos torpedeiros, ao decidirem atacar a frota com uma das piores aeronaves da guerra, sem a proteção de caças, e tendo que se defender do melhor caça embarcado do mundo, é indescritível. Cada tripulante dessas aeronaves estava em um voo para a morte, e ainda assim continuavam em direção ao porta-aviões com o objetivo de trazer a vitória para o seu país. Esta foi uma vitória que marcou a viravolta na Segunda Guerra Mundial. Não gostem de fazer suposições, e esse não é o trabalho da história. Mas é fato que sem o sacrifício dos torpedeiros, os Dauntlers não teriam o fator surpresa, e a história teria sido bem diferente. Os bombardeiros também estavam sem esconto, e poderiam ter o mesmo destino dos torpedeiros. Não é exagero afirmar que o fraco e obsoleto TBD Devastator salvou a frota americana da Batalha de Midway. Não podemos acreditar apenas a ele, o fator da vitória, mas ele foi o principal responsável por abrir portas para o ataque surpresa dos bombardeiros de mergulho. Os próprios japoneses argumentam que o papel dos torpedeiros foi decisivo para a vitória americana em Midway. Depois do desastruso desempenho em Midway, o TBD Devastator foi retirado de serviço, e deu lugar ao TBF Avenger. O novo torpedeiro não teria grandes sucessos até a segunda metade de 1943, quando os problemas do Mark 13 foram resolvidos. Nenhum Devastator sobreviveu à guerra, mas foi construído um protótipo do modelo que foi feito para representar a aeronave no filme Midway, de 2019. O TBD Devastator tem a reputação de ser uma das piores aeronaves da Segunda Guerra Mundial, mas não podemos atribuir o seu fracasso ao seu péssimo desempenho, mas sim principalmente por causa do Mark 13. Como podemos ver, se a Marinha dos Estados Unidos contasse com o torpedo mais confiável, os Devastator teriam uma série de sucessos do início da guerra até o Mar de Coral. Se o TBD Devastator é odiado pelo seu fraco desempenho na guerra, é muito por conta do seu fracasso em Midway. Mas poucos lembram que foi apenas por conta do seu sacrifício que os Dauntlers conseguiram atacar a frota inimiga de surpresa, dando a vitória aos Estados Unidos. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima.